Eu já fiz de tudo, pra não te perder Briguei com o mundo, mudei por você Já chorei aqui trancado nesse apartamento E a saudade pernizando tudo no meu pensamento Já virei a noite te buscando, na minha janela Já passei a noite desejando, ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou brincar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Vem que seja uma noite, apenas cuida de mim Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Desaço de felicidade, meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A régua do meu paraíso, meu anjo azul, meu peguei Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Medaço de felicidade, meu anjo azul, meu anjo azul, meu peguei Vem cuidar de mim, vem ser de novo meu sorriso A época do meu paraíso Eu anjo, anjo meu bem